Nossa, tá coadrado. Tem dois Hustlers, dois Hustlers. Tem... Mano, Hustlers desse aqui nós teca, mano. Tenta que... O comentário já tá coadrado, já, mano. Roberto, Sheik, Dmitry e Gustavo. Tem que tá beco fino. Tem beco fino, tá cheio beco fino. Cheio beco fino. Cheio de fardo. Vamos lá pro convento, mano, vamos pro convento. Beco fino tem um monte, velho. Aí, mano, esse tempo melhorou, mano. Bora pro convento, bora pro convento, convento. Ah, moleque, agora eu vou matar muito. Tá, Fabrício. Tô... Tô indo fobar. Tô de rindo. Eles tão na frente aí, eu vi um cara na frente. Exato, queidado. Onde que eles tão? Sabe onde tem mais? Além do beco fino, sabe onde tem mais? No sul, no sul. Em cima do armazém tem. Ah, o outro correu pra casinha, ó. Com as casinhas lá do sul. Ah, tomei teco, mano. Vou morrer. Morri deserto, mano. Ninguém ajuda nessa desgraça. Aonde, velho? Onde é que tu tá, Chego? Ah, eu tava com tudo, Dmito. De cima do armazém, mano. De cima do armazém, não. 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 De cima do convento, mano. Eu tô embaixo, mano. Os caras todos tontos? Ah mano, deu um tiro no Yuri, morri e corta Caralho mano É multishater O Carter me matou dentro do Rino Ah não mano Na moral Ah não mano O Yuri tem que é ele mano, tem que é o Yuri Mentira mano, esse Carter tá com cheater velho Ele tava atrás da cerca, atrás da cerca Morri velho Mano, na moral velho Poxa, o Luke tá até parado mano, o Luke me matou no HP, viado Os admin é tudo, esses admin é tudo, bicho na moral Eu reportei já mano, mas admin vai me quicar mano, se eu reportar de novo Ele me matou